Gente, eu já falei isso aqui várias vezes em vídeo, gravando um vídeo depois do outro aqui, porque amanhã eu não quero gravar nada, hoje, tô gravando dia 20, falando isso, é aniversário do meu irmão e da minha irmã hoje, Carlos e Kátia, parabéns pra vocês, um grande abraço, um beijão, beijo do gordo pra vocês, beleza? Beleza? É isso aí. Bom, meus jovens, eu queria conversar com vocês hoje sobre reclamação. Tem gente que tá reclamando demais, tá? Reclamando demais e eu já falei isso aqui um milhão de vezes em vídeo, cara, mas eu vejo que há necessidade de falar mais uma vez pra fixar na cabecinha da galera, tá? E não tem só usuário de culpado nisso também não, tá? Eu vou explicar pra vocês, pra vocês prestarem atenção em algumas coisas, em alguns lances aí da vida, que vão fazer vocês refletirem mais sobre a compra do seu smartphone, tá? Gente, toda marca, ela faz o marketing pro celular topo de linha dela, seja sistema, seja propaganda câmera. A única marca que eu vejo fazer propaganda sem afio de celular intermediário é a Samsung, tá? Porque a Samsung, ela não tem vergonha de falar que o A20 é o melhor celular intermediário que você pode ter. A equipe de marketing da Samsung é sensacional, tá? Isso aí, você não tem que falar. Eu já falei isso em vídeo, já fiz até short sobre isso. E a equipe de marketing da Samsung, ela é sensacional. E ela dá, sabe, joga todo o motivo que a Samsung manda no mundo Android aí pra ir afora. É a equipe de marketing da Samsung. E os designers também, que apesar que estão perdendo um pouquinho a mão, estão querendo copiar muito o design de outras empresas aí. Mas a Samsung, ela tem esse negócio. Ela lança uma propaganda do A30 e é maravilhoso e pá, e é música. E é muito colorido e é muita gente dançando, gente feliz, alegre com o celular de entrada. E vamos lá. O problema, cara, é que a galera está se enganando demais. E está se enganando porque quer, tá? Quando a Motorola lança o A20, o Moto G20, ela vai falar pra você que ele é o melhor custo-benefício que você pode comprar. Ela vai falar isso. Por quê? Porque ela quer te vender esse aparelho. Quando a Samsung fala que o A30, o A20, é o melhor intermediário que você pode ter, com as melhores câmeras do mercado, ela vai falar isso porque ela quer te vender. Ela não vai te falar que o celular é uma bosta. E que a câmera dele é embaçada. Eles não vão te falar isso. Quando a Xiaomi fala que o Redmi Note 11 vai ser a nova sensação do momento, o novo custo-benefício, ela vai te falar que ele está no Android 11, que está extremamente capado? Não, ela não vai te falar isso. Você só vai descobrir isso depois que você comprar. Jovens, tem algumas coisas que vocês podem relevar. Pode colocar aí no seu caderninho, anotar no seu caderninho enquanto você for comprar um smartphone, que já vai te ajudar bastante na hora de você saber de atualizações, de recursos. Isso aí não é só para a Xiaomi. Então, jovens, jovens, essa informação que eu vou passar para vocês aqui é extremamente importante, porque antes de você pagar um celular em 10, 12 vezes aí, você tem primeiramente que entender a proposta do aparelho e se ele realmente é o que você quer que seja. Jovens, tem gente que vira para mim e fala assim, Ah, Ciro, o meu Redmi Note 10 rodava tudo na MIUI 12.5. Jovens, eu tenho o Redmi Note 10 aqui, eu sei que ele não rodava nada na MIUI 12.5. Ah, ele rodava a 15 frames. Eu tenho ele, eu tenho ele aqui, eu uso ele. O bicho está carcomido de tudo. Eu uso esse aparelho, eu testo o jogo. Você não acha que eu já instalei Gage Impact nele aqui um milhão de vezes para fazer testes de modo desempenho, de aumento de RAM, de aumento de... Para ver se eu consigo fazer o Gage Impact rodar aqui pelo menos a 30 FPS para virar para a galera e falar, Gente, eu consegui fazer o Redmi Note 10 rodar o Gage Impact a 30 FPS. Não vai, mano? Não vai. Ah, Ciro, mas o meu roda. Cara, que bom para você. Tá? Já aqui no Poco F3, eu não tenho... Não tenho nada. Tipo, não tem que melhorar. Não tem que melhorar nada. Então, a primeira coisa que você tem que pôr na sua listinha de vou comprar um smartphone é o que você quer com aparelho. Gente, aparelho intermediário de entrada. Que agora a Coco fez uma confusão na cabeça da gente que lançou esse Snapdragon 695, que é um Snapdragon acima de 730 e abaixo de 750, que eu não sei porquê que é simplesmente com 740G. Não, lançou 695. 695, mas normalmente, normalmente, celulares com Snapdragon da linha 600, 680, 678, 665, 625, são intermediários de entrada. Já passou da época deles, tá? Já passou da época deles. E a mesma coisa vai para os MediaTek G85. G85, para mim, isso é um processador de merda, cara. G90T, que é o processador do Red Note 8 Pro, que é um processador bom, mas intermediário. O G96, Dimensity, Dimensity 700. Então, você tem aí intermediários de entrada, tá? O Dimensity 700, eu até encararia ele como de intermediário prêmio, a linha de Dimensity da MediaTek. E aí, você tem que entender que esses smartphones vão rodar os games básicos. É isso. Não adianta você comprar um Snapdragon 675, 600, 680 com 6GB de RAM, que a ROM dele global vai ser limitada, tá? Vai ser limitada. Entenda isso. Ah, Ciro, mas vai atualizar para o MIUI 13.5, aí vai vir todos os recursos do MIUI... Não vai. Não vai. E nenhuma empresa faz isso, mano. Nenhuma empresa faz isso. Nenhuma empresa manda todos os recursos do topo de linha para o intermediário de entrada, porque senão ela não vende o topo de linha, jovens. E o intermediário de entrada vai ficar trancando, igualzinho porta de cadeia. Então, a primeira coisa é entender qual é a proposta do seu aparelho, ponto. Entendeu qual que é a proposta do seu aparelho? Poderemos passar para a segunda fase. Sistema. Você sabe que vai receber novas atualizações, novos recursos, celulares intermediário premium. E aí você vai para a linha 750 para cima, tá? Até o 735G, pode ser aí que você consiga alguma coisa. Então, 735, 750, 778, esses aí. E agora a Qualcomm já está lançando o 7G1, que é o processador 7G1, que vai tomar o lugar dos Snapdragon 700. Para já deixar a linha 700 da Snapdragon, linha 700 da Qualcomm defasada, tá? A tecnologia anda. Se você não anda junto, meu amigo, paciência. Ah, Silvio, mas eu não tenho grana para trocar de aparelho todo dia. Gente, a empresa não quer saber disso. A verdade é essa. Não adianta, cara, eu chegar aqui e falar para vocês que é tudo lindo, que não é. Você não acha? Eu estou com um pouco F3, gosto demais desse aparelho. Gosto muito. Você não acha que eu queria um Xiaomi 12, não? Claro que eu queria. Mas eu tenho condição de pagar 7 pau em um aparelho desse? Não tenho. Então, meu amigo, Vida que segue. Porra, quanto um Xiaomi 12 seria sensacional aqui no canal. Mas eu não tenho. E eu vou fazer o quê? Chorar? Não. Gente, existe uma frase do Cortella que diz o seguinte. Faça o melhor que você pode com o que você tem, enquanto você não tem condições melhores de fazer melhor ainda. Eu escutei essa frase pouco tempo, guardei na minha cabeça. Então, meu amigo, você tem que fazer o melhor com o que você tem. Você tem um Redmi Note 10? Bom, paciência. Você não vai rodar a Geisha Impact. Mas você vai rodar COD Mobile. Você vai rodar Asphalt 9. Você vai rodar Free Fire. Você vai rodar PUBG. Vai rodar PUBG New Stage. Vai rodar até o Apex Legends. Que é um joguinho que eu até estou gostando. Não estou jogando muito, mas estou até gostando. Ah, sim. Mais ou menos. Foi para MIUI 3. Não está rodando nada. Cara, você fez um reset no seu aparelho? Porque tem gente, cara. Deixa eu explicar para vocês que está resultando em fazer o reset simplesmente porque não quer baixar os jogos de novo. Cara, a maioria dos games hoje salva no Google Play Games, cara. Então, você não perde o seu... Cara, eu estava jogando Geisha Impact no Mi 10T Lite. Parei de jogar. Fiquei um tempão sem jogar Geisha Impact. Estalei ano no Poco F3. Eu fui ver. Eu estava no mesmo lugar, cara. Porque salvou o jogo. Então, a galera tem medo de dar um reset no aparelho. Por causa disso. E tem também a galera que não quer melhorar. Tá? Tem a galera que não quer melhorar. Ah, mas por que para ficar melhor eu tenho que instalar uma launcher? Velho, instalar um aplicativo. Puta que pariu. Sabe? Então, você tem que entender que intermediários prêmios tendem a receber mais recursos, tendem a receber mais atualizações e tendem a ficar mais otimizados com atualizações de apps. Tá? Isso aí é fato. Beleza? Entenderam essa parte também? Vamos para a última parte. Você quer ter tudo do bom e do melhor? Compre um topo de linha. Ponto. Quando a Xiaomi faz um anúncio da MIUI Global, a MIUI 13 Global, é sempre para anunciar a MIUI Global do topo de linha. É sempre para anunciar a versão global do topo de linha. E de sistema mesmo, eles não mostram quase nada. Mostram só o aparelho que agora é global. Então, jovens, deixa eu explicar para vocês. A verdade é essa, tá? Se você quiser tudo do bom e do melhor, compre um topo de linha. É isso. A MIUI Global, por exemplo, do Mi 10 T-Lite, ela é sensacional. É um Snapdragon 750G. 6GB de RAM, 128GB. É um celular muito, muito top. Então, a MIUI Global dele é linda. A MIUI Global do Redmi Note 10 é toda capada, mas devido à circunstância do aparelho. É o que o aparelho me proporciona. Então, antes de você comprar um aparelho fraco e ficar reclamando que a marca não presta, pense nessa frase. Procure fazer melhor, enquanto você não tem condições melhores de fazer melhor ainda. Tá? Grande abraço a todos vocês. Fique com Deus e tchau.